Eu usei o Pablo e o Zewizel! Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um Zinho pra vocês. Dessa vez, vamos aqui de... Qual é, mano? Beleza, cara? Caralho, tô numa bagulha errada. Nurse! A melhor killer do jogo, família. E estamos aqui com essa build que eu considero uma das builds mais fortes do jogo, se não a mais forte. Essa build aqui é incrível. Se liga, família. Essa build consiste no Surge Hook. Temos aqui esse perkzinho que vai fazer com que quatro ganchos brancos fiquem criados no mapa, né? Esses ganchos enfeitiçados vão ficar brancos pra mim. Assim que eu enganchar alguém nesse gancho, o gerador mais avançado da partida vai explodir e vai regredir 15%. É como se fosse um Pop Goes the Weasel. É diminuir um pouco menos do que o Pop, né? Que o Pop são 25%. Porém, 15% só de você enganchar alguém, o gerador mais avançado, é incrível. Temos o Eruption. Basicamente, quando eu chuto um gerador, esse gerador vai ficar amarelo pra mim, certo? E aí, quando eu derrubar alguém com o meu... Dando um hit a alguém normal ou com um poder, tanto faz. Assim que eu derrubar essa pessoa, esse gerador vai regredir 6%. Vai explodir e regredir 6% na hora, mano. Já estão vendo o meu plano, né? Aqui eu vou com o Pop Goes the Weasel. Quando eu engancho alguém, eu libero a habilidade desse perk. E aí, quando eu chuto um gerador, ele regrede 25%, família. E aqui temos o Surveillance. Pra quando eu chutar um gerador, esse gerador vai ficar branco pra mim, certo? E aí, quando alguém tocar nele, bum, ele vai ficar amarelo. Não comba tão bem com o Eruption. Eu uso ele às vezes, tá ligado? Esse perk é bom pra quando eu engancho no gancho. Que aí o gerador vai ficar branco pra mim. Se alguém tocar nesse gerador, ele vai ficar amarelo. Eu vou lá e dou um Pop. Dando o Pop, eu vou ativar o Eruption, o gerador vai ficar amarelo pra mim. E aí, quando eu derrubar alguém, o gerador vai regredir. Então, família, eu vou regredir 46% de um gerador. 46% de um gerador que dá pra fazer isso. Dá pra acabar com o gerador. E foi isso que eu fiz na partida. Meu amigo, essa build é destruidora, família. E tamo aqui, tá bom? Com os dois addonzinhos dela, que eu considero a melhor combinação pra ela. Uma das melhores, pelo menos. Primeira ou segunda melhor. O addonzinho verde faz com que o meu blink vá mais longe. O addonzinho verde faz com que eu recarregue mais rápido o meu blink. Pra poder ele já voltar, eu já conseguir usar os dois blinks bem rápido. Então, o nosso intuito aqui é esse. Vocês vão ver a efetividade dessa build. Você tem que saber usar ela. Não é só botar que você vai ganhar a partida. Tem que saber manusear bem a build. Saber as horas certas de fazer tal coisa. E foi isso que eu fiz na partida. Dá pra vocês entenderem muito bem. Eu gravei um vídeo de Nurse usando essa build. E um de Legion, que é o pior killer. Eu fui gravar com a melhor killer. E com o pior killer. Se vocês quiserem, eu posso trazer um videozinho de Legion. Tá bom? Jogando com ele aí, com essa build. Que, meu Deus do céu. Se o pior killer se dá bem, é melhor que ele se dá bem. É uma das melhores builds do jogo, sem dúvida nenhuma, velho. Eu sou o SouzaSou. E bora pra partida. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Vocês vão ver o quão efetiva é essa build, família. O bagulho é louco. Vambora, velho. Tem ninguém pra lá, ok. Vambora. Subir aqui na moralzola. Jogando de noites sem Shadowborn, velho. É prova pra vocês que eu sei, cara. Ninguém pra cá. Gente ali já, beleza. Aqui já brincamos direitinho, cara. Lindo demais, família. Bora aqui, bora, velho. Vamos ver o que ela vai fazer. Vou mirar pra lá. Eu vou vir pra cá do nada. Exatamente. Dead Hard não tem. Então, aqui ela já caiu. Perfeito. Ela jogou certo aqui. Ela achou... Porque, pela lógica, eu iria realmente pra lá, né? Ela foi reto, velho. Ela jogou certo. Porém, eu já previ que ela ia fazer isso. E GG, mano. Vambora. Sempre no início das chases com a Nice, você faz isso. Você sempre espera que o cara volte. Se você ver que ele não tá voltando, aí você sempre... Blinca no cara, tá ligado? Beleza, ó. O gen ficou branco. Porque foi explodido. Quando ele ficar amarelo, eu vou lá dar um pop. Porém, não ficou. Então, nem precisa ir lá. Tá ligado? Vou brincar pra cá, ó. Se eu ver que ele ficou amarelo, eu vou lá, mano. Ok, ninguém pra cá. Já salvaram ela. Então, eu vou voltar pra lá no gancho mesmo. Ninguém naquele gerador. Era o mais avançado. Porém, ninguém... Não sei. Não sei se o cara que tava lá saiu pra poder vir salvar essa mina. Pode ser que tenha sido isso. Ela tá se curando por algum motivo. Nossa, acabou o gen, velho. Ué? Ih, quebrou o perk, família. Vou derrubar essa mina e vou pegar o segundo gancho nela, ué? Quebrou o perk, mano. Era pro gen ter ficado amarelo, velho. Ué? Ué, ué? Não entendi. Foi nada, mas ok, velho. Ok, velho. Vamos dar um pop aqui, então, nesse. Ah, esse aqui é o mais avançado agora. Ok, mano. Caramba. Será que... Bom, daram... Enfim, vamos lá. Vai. Ó, já tem gente aqui em cima. Toma, amiguinha. Perfeito, velho. Já vou dar um pop aqui, então. Porque já vou tá voltando ele bastante. O outro cara já vai salvar ela lá. Vou voltar direto. Vamos ver. Ó, tô cara ali, ó. Tô cara ali. Nice, velho. Bater nessa fangue. Nossa, ela vai salvar. Vai dar o dead hard agora. Toma! Eu não quero acertar a tirar o nó. Perfeito. Agora, agora vamos chutar esse gerador. Vamos chutar ele. Deixa ele chutar. De novo vou dar pop nesse gerador, tá? Beleza. Agora, bigulha aqui. Esgancha essa pêmba nesse gancho aqui mesmo. Beleza. Explode aquele pra lá. Exatamente. A gente vai dar pop lá. Ativando a eruption nesse. Vambora. Beleza. Essa mina aqui já morre. Só que eu não vou matar ela. Eu só vou deixar ela no chão, tá? E vamos agora. Porque o gerador ficou amarelo, ó. Então, tô cara... É, aquele lá. Acho que bugou só mesmo. Era pra gente ter ficado amarelo. Se alguém tocou, tá ligado? Mas ok, vai. Explodimos. Já bigulhamos agora. Tá chutado com pop, velho. Tá? Eles devem vir curar essa mina diretão pra ela não morrer? Talvez sim, velho. Agora tá com a eruption lá, tá vendo? É aquele lá tá amarelo. Então, quer dizer que tocaram lá também. Vambora. Toma aí. Agora sim que eu derrubar essa linha, o gerador vai explodir, velho. Meu Deus do céu. Marja, gerador. Tô até bugando aqui, mano. Toma aí. Perfeito, velho. Vambora. Agora explodiu os geradores, tá vendo? E agora vamos explodir de novo o gerador mais avançado. Além de ter um pop, porque eu vou ver no surveillance se o gerador ficar amarelo. Meu Deus, velho. Olha isso. Ó, o gente tá amarelo lá, ó. Vambora lá, vambora lá. E já vamos ter a eruption de novo já já, velho. Vou quebrar essa porta aqui. Só por quebrar mesmo. Eu vou dar um pop assim que o meu eruption carregar. Vai carregar já já. Ó, beleza. Aqui eu já posso dar o chute. Ativando a eruption aqui. Além do pop, além de ter explodido ele. Então é como se fosse explodir o gerador três vezes, velho. Já vamos salvar já, sabia. Beleza, pega essa mina aqui. Agora explode aquele gen. Vamos pegar ela, vamos comer o DS dela. Quero tirar o DS da partida. Pelo menos o DS dela. Se ela não tivesse, eu ia enganchar de novo pra explodir de novo o gerador. Mas ok, ela usou o DS, então só vamos deixar ela limpar, velho. Tá, beleza, velho. Olha isso, mano. Quatro genes ainda. Ó, tamo aqui, ó. Se eu não tivesse explodido esse gen oito mil vezes, já teria acabado. Olha o quão avançado que tá. Ela voltou na isso aqui. Acho que eu vou nela na Meg, não. Eu vou na Meg porque ela já morre, a pobre da coitada. A pobre coitada, mano. Meu Deus. Pra onde ela foi? Ah, Megzinha. Ah, Megzinha. Tá me desrespeitando. Toma aí. A mina me desrespeitando, família. Ah, achei muito... Ah, ela veio pra cá, meu. Só que ela subiu. Tá, tem uma mina aqui, ó. Acho que eu vou deixar ela machucada pra publicar uma pressão. Toma aí. Ela tá com medíssimo de eu ir nela, de tirar ela da partida. Só que eu não vou fazer isso. Só vou se eu realmente precisar fazer isso. Agora eu vou voltar lá que a Meg vai ter voltado pro gen, ó. A mina passou ali, velho. A Cheryl. A Lisa. Quer dizer, a... Toma! Esqueci o seu nome. Eu não quero matar ela, mas eu vou matar ela. Eu vou matar ela, família. Eu vou matar ela. Ela deu molinho, cara. Eu achei que eu ia pegar a Meg aqui. Peguei e foi ela, mano. Tomei mais um gen lá porque eu fiquei bugado ali, mano. O da real, velho. Ok, vai. Agora então, beleza. Ela tá morta. Vamos ativar o Eruption nesse gerador, além de dar o pop nele. Lindo demais, velho. Vambora. Tá ativo. Agora vamos voar pra lá. Pode ser gente aqui em cima. Vamos ver. Não. Opa, tem a mesma. Tem a mesma. Nossa senhora. Vambora, vambora, família. Vambora. Esse hit foi Pog. Ela foi por fora? Foi. Não, vou dar o segundo que ela podia voltar. Ela viu que eu vim pra cá? Dead hard. Entendi. Então ela só vergulhou mesmo. Explodimos o gerador. Lindo demais. Agora ele tá branco. Agora ele tá branco. Então quer dizer que não tem ninguém que tocou. Ninguém tocou nele. Agora vamos botar ela num gancho branco. Ah, tem um gancho branco logo aqui, ó. Perfeito. Vamos explodir agora mais um gerador. E se tiver gente lá ali, provavelmente vão tocar. Eu já dou o pop. Além de explodir ele com um gancho aqui. Olha isso, mano. Beleza. Nice demais, mano. Tá, não tem ninguém aqui. Então, se esse gerador era o mais avançado, então não tem nenhum gerador começado. Porque eu consegui voltar esse inteiro, mano. A Feng ficou parada, família. A Feng ficou parada, velho. Ela desistiu da partida. Olha isso, mano. O pessoal desiste mesmo, filho. Não tem jeito. O pessoal desiste, mano. Você tá maluco, mãe. Vambora, velho. Beleza. Agora tinha uns caras pra lá. É, ele não toca... O gen voltou inteiro. Se ele tá vermelho é porque voltou inteiro. Vamos ver. Vamos tirar o Buntotter daqui. Realmente zerado o gerador. Ah, não era esse Buntotter aqui não. Cadê? Ah, sumiu o Buntotter. Ah, não. É porque a mina morreu. Ah, pode que a mina que morreu era do Buntotter. Aí o Buntotter sumiu. Eu vou, então, ativar o Eruption nesse gerador aqui. Dando pop nele. Já voltando tudo que tinha que voltar nele. Agora vamos dar um blinkzão pra lá, meu irmão. Bora aqui. Bora, velho. Ok. Voltaram aqui, então. Porque ele tava zerado, né? Eu vou dar um chute aqui, então, nessa penda. Pra ativar o Eruption. Assim que eu derrubar alguém, o gerador vai explodir. Vamos ver se a gente derrubar esse boneco. Ah, niazinha. Tu pensa que tu me engana, fiotam? Toma. Vambora. Tá achando que tu me engana? Cadê ela, velho? Perdi ela de vista, mano. Cadê ela? Sumiu. Ela me enganou mesmo, família. Pior que ela pensou que me enganou e realmente me enganou. Não acredito. Eu não acredito que ela entrou no boneco, mano. Eu achei que ela tinha voltado, velho. Nossa. Toma essa esperada aí. Explodi três geradores. Ah, não. Explodi dois geradores que foram os que eu chutei. Agora vamos enganchar ela aqui nesse ganchinho branco. Pra já explodir de novo o gerador e talvez achar a mina que tava lá. Vamos ver. Pelo visto ela não tava lá, não. Ela não sei se ela vai ser maluca também de ficar no gerador, né? Ok, então... O gen voltou 100% ali. Tava completamente avançado. Eu dei o pop. Derrubei a mina. Já explodiu. Depois explodiu de novo. Eu explodo o gen três vezes, mano. É loucura, velho. Hatch achada, família. Agora é só olhar as portas. Vambora. Opa, já tá lá abrindo. Será que ela consegue? Nossa senhora. Meu Deus, que medo. Que medo, mano. Eu não tava nem vendo ela. Por isso que eu sou Shadow Porn, tá vendo? Meu Deus, ela quase abriu. Ela ficou parada na porta, velho. Quase que ela abriu, mano. Meu Deus do céu, velho. GG, mano. Dando o ganchinho branco. Toma. Primeiro ela não tinha nem sido enganchada, velho. Nossa senhora. GG, família. Caralho. Essa build é muito forte. Eu explodi o gen três vezes. Algumas situações, eu explodi o gen três vezes, velho. Já deu a volta inteira, mano. Você é louco. GG, velho. Então é isso. Que é isso, cara? Haha. O cara tá pinto comigo. O cara tá pinto comigo, cara. GG. É porque eu gravei de... Eu gravei de... Com a Nova Killer, né? Uma partida anterior. Que eu joguei com eles. Foi outro vídeo, né? E aí, agora eu fui de Nerf. Que isso, cara? Que isso, cara? Gente, então é isso. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho. Eu tô querendo trazer um vídeo com duas partidas jogando de Legion. Com essa build, tá bom? Meu Deus, vai ser doideira. Porque a Nerf é a melhor killer do jogo. Essa build, ela é muito boa nela. Porém, essa build também é muito boa no pior killer do jogo. Que é o Legion. Então, dá pra vocês terem uma noção que essa é a melhor build de killer pra todos os killers. Uma das melhores, pelo menos, ela é. Que funciona muito bem. Então, fala aí embaixo nos comentários se você quer que eu traga um vídeo de Legion com essa build. Que eu vou tá trazendo, fechou? Se ninguém pedir, eu vou trazer mesmo assim. Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo. Me deixar um comentário. E se inscreve aí no canal se não for inscrito. Beleza? E eu vejo vocês num próximo vídeo. Um abraço.